Música Olá, boa tarde. A Polícia Civil de Volta Redonda apreendeu nesta segunda-feira durante um trabalho de identificação de pontos de venda de drogas do bairro Eucalipital, 134 pinos de cocaína, um tablete e 91 sacolés de maconha. Um suspeito chegou a ser detido, levado à delegacia, mas foi liberado. E ainda falando de Volta Redonda, um homem foi baleado na madrugada de hoje. O crime ocorreu na rua Barão do Rio Branco, no bairro Jardim Belmonte, próximo a um bar. A vítima foi encontrada ferida por policiais militares que acionaram o SAMU. O homem foi levado para o Hospital São João Batista, que não divulgou informações sobre o estado de saúde dele. E um adolescente foi apreendido com drogas depois de uma troca de tiros entre policiais militares e criminosos nesta segunda, no bairro Minerlândia, em Volta Redonda. Ele foi encontrado com 12 trouxinhas de maconha e dinheiro que seria proveniente da venda de drogas. Um homem, que participou da troca de tiros, conseguiu fugir. E para encerrar um acidente envolvendo três caminhões, provocou congestionamento na Via Dutra hoje, em Piraí. A batida aconteceu no quilômetro 223, na Serra das Araras, na pista de descida. O tráfego precisou ser totalmente interditado no sentido Rio de Janeiro. Eu volto no Brasil Urgente com mais notícias. Até mais.